Foi só o tenente-coronel Cid ser solto que o Bolsonaro resolveu fazer o quê? Correr para o hospital. Eu falei aqui, eu falei semana passada, olha, o Cid vai fazer a delação e o Bolsonaro vai correr para o hospital. Pois bem, o médico, que é pai do advogado do Bolsonaro, o senhor Maurício Weingarten, emitiu uma nota faz cerca de duas semanas, logo que o advogado do Cid falou que ele ia deletaria, dizendo que o Bolsonaro precisava de três cirurgias urgentes. E aí o laudo dizia que, olha, isso tudo é por conta do atentado que o Bolsonaro sofreu e tudo mais, aí aquele drama, e aí vai lá para os assuntos mais comentados na internet, que os bolsonaristas começam a falar dentro da bolha deles, o nome Adélio, aí falou, olha, tá vendo, ele quase morreu pelo Brasil e tudo mais, aí ele usa sempre isso para tentar aglutinar a sua base, para tentar unir os bolsonaristas. Pois bem, cantou a bola duas semanas atrás e agora, hoje, acaba de anunciar o médico e pai do advogado do Bolsonaro. Olha, é só no Brasil que o cara tem a cara de pau de colocar o pai do advogado como médico. E aí este médico é quem emite nota dizendo o quê? que o Bolsonaro, amanhã, dia, que aí muita gente aposta que será o dia da prisão do Bolsonaro, amanhã ele estará em São Paulo, no hospital, porque ele vai fazer três cirurgias de emergência. Aí você vai ver quais cirurgias vai fazer o Bolsonaro, e aí... Aí é que, segundo especialistas, peraí, você está falando de uma coisa e você vai fazer cirurgias de outra? É, realmente, a máscara do Bolsonaro e do médico dele, do outro médico lá, que é médico dele desde 2018, talvez não, mas do novo médico dele, que é pai do advogado, está caindo. Eu vou te explicar aqui sobre as cirurgias dele e você vai ver que, opa, parece que alguém quer fugir da prisão. É só isso, mas a cirurgia não, fugir da prisão é o objetivo aqui. É, eu vou te explicar, mas antes, um segundo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, aqui embaixo é o botão inscrever, clica em inscrever, e aí você fortalece aí a esquerda. Saiba, o governo Lula está sob ataques, sob ataques da própria esquerda, a própria esquerda está ali atacando. É uma esquerda que, desde muitos anos atrás, atua, não só no Brasil, viu? Tem isso na América Latina, na África, na Ásia também, muito, que é uma esquerda que chega, se apropria de algumas pautas para causar desestabilidade em governos que são puramente progressistas, governos que tentam fazer com que os seus países se tornem ali independentes do imperialismo norte-americano. E aí sempre tem uma esquerda, que é a esquerda que os Estados Unidos gostam, que tenta fazer isso, viu? Saiba disso, peço aí sua inscrição. Agora, falar aqui sobre o Bolsonaro, o advogado dele, como é que está a situação. Pois bem, amanhã, segunda-feira de manhã, muita gente aposta que a Polícia Federal pode prender Jair Bolsonaro. Por que, Tiago? Porque é o seguinte, o Tenente Coronel Cid fez uma delação. A delação dele foi entregue ao STF, o Ministro Alexandre de Moraes deu uma olhada, falou, tá tudo ok aqui? Homologuei. Homologar é o seguinte, é fazer com que a delação premiada passe a valer. Então, desde ontem, a delação premiada de Mauro Cid está valendo. E aí o que acontece? Foi um oficial ali e mandou aquele documento para a Polícia Federal. Chegou ontem à tarde. A partir daquele momento, a Polícia Federal já poderia imediatamente iniciar investigações baseadas na delação do Mauro Cid. Iniciar a investigação é o seguinte, pode mandar policiais para a rua para fazer operações, pode mandar pedidos de quebras de sigilo, só que tem uma coisa, calma. Imagina que a Polícia Federal quer prender alguém. Primeiro, a partir daquele momento, ontem, a Polícia Federal poderia redigir o documento, falar, olha, queremos a prisão, então, de fulano, cicrano, beltrano, blá, 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 por conta de, e aí mostrar, argumentar por quê, e mandar para o Alexandre de Moraes dizer sim ou não. Ele pode dizer sim ou pode dizer não. Se quiser fazer busca e apreensão, a partir de ontem, desde ontem, a Polícia Federal poderia dizer, ó, queremos aqui, ó, ir na casa de fulano, cicrano, beltrano, por conta disso, isso, isso, para fazer, para pegar isso, isso e isso, e o Alexandre de Moraes pode deferir ou não. Então, demora, a Polícia Federal emitir o documento, redigir tudo, mandar para a STF, é eletrônico, chega na hora, o Alexandre olhar, tomar uma decisão, escrever a decisão, ele, os assessores dele, e aí, emitir a decisão e depois a Polícia fazer a operação. Muitos disseram, olha, Thiago, ontem, olha, Thiago, é provável que não tenha nada sábado, domingo, mais difícil ainda, porque a Polícia Federal tem que pedir e tem que ser autorizado pela Justiça. A Polícia Federal não age, assim, de ofício. Então, tem que alguém autorizar, né? Então, o que acontece? Segunda-feira é o dia, viu? E se não for segunda, terça, porque segunda é dia útil, talvez terça. Então, é o dia aí que muita gente está apavorada em Brasília, muita gente aí que nem sabemos quem são, porque a delação do CID pegou também ali dos atos do dia 8 de janeiro. Então, muitos até falam, ó, talvez nem seja o Bolsonaro a ser preso, sejam outros ali do entorno do Bolsonaro, para que quando cheguem no chefão, tenha muita gente já do primeiro escalão do bolsonarismo presa, e depois pegar ele. Tá. Então, o Bolsonaro sabe, talvez seja ele. Imagina o Bolsonaro, quem está na pele dele, pensa, pô, posso ser eu? Aí o Bolsonaro fala, pô, não. Então, o médico do Bolsonaro diz, olha, ele vai fazer três cirurgias. Uma, ele vai fazer uma cirurgia de desvio de septo nasal, aqui, ó, septo, isso aqui, esse osso cartilagem aqui, né? Está desviado do Bolsonaro, o meu também está um pouquinho. Vai ter que fazer cirurgia. Essa é uma cirurgia obrigatória? Não. Você vê o Bolsonaro aí todos os dias respirando. Então, se ele respira, não é uma cirurgia obrigatória, urgente, não é. Uma cirurgia que para algumas pessoas, algumas pessoas fazem essa cirurgia até por estética, mais até do que para melhorar a respiração. Enfim, vai fazer essa cirurgia. Você fala, peraí, tchau. Essa cirurgia no nariz? Mas o Bolsonaro levou uma facada no nariz? Não. Um soco, pelo menos? Não. Então, o que vai fazer cirurgia no nariz? É, então, veja aí. Primeiro aí. A segunda é uma cirurgia de uma hérnia no intestino. E aí, especialistas, eu li aí, ó, a Folha, o Globo, colocaram ali especialistas para dizer, ó, essa cirurgia dificilmente seria por conta ali do atentado de Juiz de Fora, viu? Dificilmente. Uma pessoa pode contrair hérnias nos... Se contrair, pode ter ali hérnias no intestino por uma série de outras razões e tudo indica que o Bolsonaro já tinha antes. Então, dificilmente é por conta disso. Não dá para falar, ó, isso causou isso. Então, ele falar que é por isso, não está colando. Lembremos, o advogado do Bolsonaro, o Fabio Weingarten, veio às redes sociais, faz cerca de uma hora, para dizer que, olha, fazer aquele drama, dizer que, olha, o Bolsonaro vai participar de três... Vai participar, vai sofrer três cirurgias amanhã em decorrência do atentado que ele sofreu de um militante de esquerda. Belele, belele. Pois bem. Aí a terceira cirurgia. Ele vai corrigir ali alças no intestino. Para quem não sabe, o intestino é um órgão que todos têm que, ali onde passam as suas fezes, que ele é assim. Imagina uma tubulação que vai passando assim. E essa tubulação é sustentada por alças. Igual, se a gente tem blusa de alcinha, então, tem alças no intestino ali que sustentam para não cair tudo, né? Então, para ficar tudo no lugar mais ou menos. As alças são móveis, viu? E aí, o que especialistas disseram é o seguinte, olha, talvez essa cirurgia seja em decorrência do atentado. Não se pode dizer que não. Mas também não se pode dizer que sim. Só que cirurgias de alça no estômago, hoje em dia, são microcirurgias robóticas. São feitas por robô. Você nem abre o paciente. Dá para fazer da maneira tradicional, abrindo o paciente? Dá. Se for uma coisa mais grave. Só que o Bolsonaro, ele aparece aí andando, ele aparece aí, você vê que ele é um ser humano funcional. Ele anda, ele come, ele grita, ele esbraveja, ele chora. Não é uma pessoa que está ali morrendo, que está hospitalizada, mal, não. Então, não é o caso aí, segundo especialistas, você vai fazer uma cirurgia muito invasiva, nesse caso, viu? Geralmente o caso de uma microcirurgia, uma cirurgia robótica, que nem se abre o paciente. Tem uma recuperaçãozinha ali de dois, três dias, mas o cara já está bom para ser preso logo depois, viu? Já está bom para ser preso. Tem drama. Então, estranho, né? Quanto tempo o Bolsonaro vai ficar no hospital depois dessas três cirurgias? Duas das quais não tem nada relacionado com o atentado que estão falando que tem. Uma, que pode ser que tenha, mas que pela condição clínica atual do paciente, nada indica que tem que ser uma cirurgia invasiva, que vai ficar aí muito tempo de recuperação, nem nada. Então, por que esse drama todo? Por que sabe que vai preso? É isso aí. Você viu ali no 7 de setembro, quinta-feira, a Michele Bolsonaro ali chorando. O único momento que pareceu que eles eram um casal de verdade, chorando ali, praticamente, falando, tchau, vai para a Papuda ou para sei lá onde. Foi isso, chorando, chorando, chorando. Logo depois, a Michele Bolsonaro falou que vai lançar o Mi Joias. É, vai lançar o Mi Joias. Continua peitando a Alexandra e a Michele. Vai dar certinho. Você vê como é que é. O Bolsonaro é teimoso, a Michele é teimoso. Uma coisa que é muito bom nas pessoas muito burras, é que as pessoas muito burras também tendem a ser muito teimosas. Teimosas. Tem gente que é teimoso e inteligente, tá? Mas, no caso das pessoas muito burras, todas elas também são muito teimosas. E aí, o que acontece? O Bolsonaro, durante o governo dele, ele foi aconselhado por várias pessoas que entendem muito mais que ele, que são muito menos burras que ele, a mudar algumas coisas nos rumos do governo dele e que pariam com que ele tivesse sido reeleito. Por exemplo, se ele tivesse agido, comprado as vacinas, se ele tivesse colocado o auxílio de 600 um ano antes, como muita gente o aconselhou, enfim, muita coisa que ele resolveu fazer maldade com a população e era aconselhado a fazer uma maldade menor, um pouquinho menor. Você vê que ele perdeu ali por menos de 2%. Ele tinha faca e o queijo na mão e não usou. Tá. Só que agora, o que acontece? O Bolsonaro foi muito teimoso em ouvir o Fábio Weingarten e não ouvir o pessoal da política. Ouviu só o Fábio Weingarten. E a Michele, ela é teimosa em ser autocentrada. Então, a Michele fez o seguinte, desde que começou isso, ela resolveu tratar com deboche e com raiva. Ela fica com raiva, que estão expondo aí os crimes dela. Deboche e raiva. Nossa, preciso de cirurgias. Urgente, urgente. Tá legal. Peço aí sua inscrição no canal novamente. Seguimos aí na luta. Falou.